Deixa eu colocar aqui, meu querido Alex, estava com saudade, ontem ele mandou áudio, mas aí não deu tempo, e eu adoro os áudios do meu querido Alex. Oi, Tio Chico, tudo bem, meu irmão? Boa noite para você e para todo mundo do canal. E aí, então. Vamos ver em breve aí, Tio Chico. Minha grande questão aqui é em relação à produção dos veículos elétricos e à sustentabilidade. Estou vendo grandes empresas aí, Tio Chico, falando que vai abandonar a forma de produção de veículos a combustão e focar na produção de veículos elétricos, surfando aí nesse hype de sustentabilidade. E o que eu vejo, Tio Chico? Como os veículos elétricos, em comparação aos veículos a combustão, vai envelhecer? Qual será a forma de descarte dos veículos elétricos e a forma de reaproveitamento desses veículos em grande escala, Tio Chico? Porque, veja bem, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente também tem que falar em reuso. E isso nos veículos a combustão a gente tem de monte. A gente consegue aí peça de Opala, reuso de peça de Fusca e etc. Os veículos elétricos, o grande foco é como que será descartada as baterias que são altamente tóxicas ao meio ambiente e atrapalham aí, poluem nossos lençóis freáticos, nosso meio de produção de alimento, espalham doenças sérias. Isso eu digo, Tio Chico, em relação à grande escala, à produção. A gente sabe aí que a gente tem uma obsolescência programada nos nossos veículos hoje em dia e isso tende até a aumentar com os veículos elétricos, no passado do tempo aí. Então, será que é tão sustentável assim? Será que essas empresas, elas realmente têm essa solução de como será o descarte dessas baterias e dos veículos elétricos que são altamente perigosos e contaminam nossos solos aqui, Tio Chico? Minha grande questão é essa. Tá bom? Beijão aí pra você, pra todo mundo do canal e vão se lascar. Alex, esse seu comentário é a grande pergunta do século. Eu acho que é a grande pergunta do século em relação ao switch, né? A mudança, né? A essa mudança de chave da combustão pra eletrificação. Eu não posso dizer com toda certeza como será esse impacto ambiental dos veículos elétricos, porque há, tá? Existe. Desde a extração, há geração de energia. A extração do lítio, que hoje a gente tem pras baterias, e grafeno, lítio e outras, existem estudos pra baterias de íon, de sódio, né? Mas tudo isso tem extração mineral, né? Pra esses substratos. Então, desde a extração, a geração de energia, existe impacto ambiental. A gente não pode dizer que... E é uma grande falácia dizer que a energia elétrica, né, não gera impacto ambiental. É uma grande mentira, né? Só que o que a gente precisa entender, qual que gera mais impacto? Qual que gera mais? O que eu entendo hoje, é que o mundo, ele não está preparado pra hoje, hoje, tá? Hoje, 2021, junho de 2021, o mundo não está preparado pra eletrificação, não tá pronto. Nós não temos baterias eficientes, nós não temos baterias 100% seguras. Recentemente, um carro da Tesla, tudo bem, que é um em centenas de produzidos, mas é um fato. Recentemente, um carro da Tesla pegou fogo, o cara tava dentro, o condutor tava dentro, o cara conseguiu sair. Mas quem já viu o incêndio de uma bateria, sabe que pode ser fatal. Porque é muito rápido. Muito rápido. E é muito perigoso quando isso ocorre. Mas também não é uma coisa que ocorre constantemente. Então, vamos dizer a verdade também. Mas é perigoso. Assim como também em veículos a combustão. Só que nós já temos aí mais de 100 anos de veículos a combustão. E nós estamos aí com sistemas de segurança, veículos que não pegam fogo, mesmo explodindo. Desculpa. Mesmo batendo. Não pega fogo mesmo explodindo, é ótimo. Não pega fogo mesmo com colisões. Colisões fatais, brutais. Você vê carro aí que vira papelão, vira uma bola de papel, mas não explode. Por quê? Porque existem mecanismos de proteção exatamente pra evitar esse tipo de explosão. Então, hoje a gente já trabalha muito bem com a combustão. Nós já temos um sistema de segurança muito eficiente. Que, na eletrificação, ainda é muito novo. Ainda está engatinhando. Então, isso faz parte de todo o processo. Nós, desse século, nós estamos vendo a mudança. Nossos filhos verão a caminhada, os primeiros passos. Os nossos netos verão o acordar, a caminhada e o despertar de uma nova era de eletrificação. Mas, o grande motivo do aumento do passo, porque foi de uma hora pra outra. Vocês perceberam que, de uma hora pra outra, a sociedade começou a eletrificar tudo. As grandes empresas. Estou falando sociedade corporativa. As corporações. Começaram a aumentar o passo. De dois anos pra cá, gente, percebam. De dois anos pra cá, começou a ter uma grande... De 2019 pra cá. Começou a ter uma grande movimentação e muito estranha. Pra quem acompanha mercado exterior, política exterior, quem acompanha geopolítica. Eu acompanho isso há muitos anos. Então, estudo isso, tá? Faço estudo independente, sem nenhuma pretensão acadêmica. E eu, pelos meus estudos, eu vejo que isso de 2019, principalmente 2020, com o advento da pandemia, e agora, o toque da caixa aumentou. O ritmo aumentou. E o passo começou a ficar mais rápido. E o mundo não está pronto. A tecnologia ainda não avançou. Nós não temos carga rápida na maioria dos veículos elétricos. Nós temos aí falha em autonomia de carros. Carros que a indústria promete uma autonomia e não consegue. Recentemente, um inscrito aqui do canal que tem um Volvo. Acho que é XC60 ou CX60. Desculpa, eu não me lembro qual é a sigla do carro. Mas é um Volvo híbrido. E a Volvo promete uma autonomia e não entrega. E a própria Volvo, a própria fábrica, está com os seus engenheiros estudando, entender por que que não consegue entregar. É um carro de, sei lá, 400 mil reais. Carro absurdamente caro aqui no Brasil. E mesmo assim não entrega a autonomia prometida. Carro híbrido. Então, assim, ainda é muito incipiente. Ainda é muito, está muito novo. Para o toque da caixa e o passo ser acelerado. Tem alguma coisa de errado. Tem um elefante na sala. E qual é o elefante na sala? Chama-se Rússia. Chama-se China. Chama-se países do Oriente Médio. E chama-se petróleo. Então, a grande briga geopolítica está ali. Os ocidentais, eles estão entendendo que o poder geopolítico, o poder econômico e de decisão do fator combustível não pode ficar na mão desses caras. Como ocorreu aí com a crise do petróleo nos anos 70, que foi avassaladora para os Estados Unidos, mas muito revolucionária para quando a gente fala de eficiência de combustíveis, para o mercado japonês, as indústrias japonesas, as grandes, a Toyota, enfim, Honda, Toyota, grandes empresas japonesas criaram veículos icônicos, veículos que nos Estados Unidos se tornaram veículos muito populares porque eles eram eficientes. Antigamente, quer dizer, nos anos 70, antes da crise do petróleo, nós tínhamos aí os Muscle Cars, era vendido a preço de banana, você tinha aí um Mustang aí, 68, você pegava um Mustang, era preço para um cara médio americano comprar um carro esportivo, um V8. Qualquer americano médio aí que pudesse trabalhar, que ganhasse o salário mínimo ou um pouco mais, podia comprar um carro esportivo aí, V8. Depois da crise dos anos 70, a crise do petróleo, tudo mudou, e os carros começaram a se tornar carros mais eficientes. Os carros banheirão, as grandes banheironas, os Muscle Cars, ficaram para o passado. E todo o pensamento europeu de minimalismo, porque os europeus sempre foram minimalistas em relação a carros, e inclusive a eficiência de combustível, começou a tomar conta do mundo. E os japoneses souberam trabalhar muito bem isso até hoje. Mas, esse toque de caixa, geopolítico, sim, é geopolítico, não tem nada a ver com nada. Se você é inocente, donzelo, suficiente, ou donzela, o suficiente, para entender e acreditar que aquele povo que fica lá com o bote nas águas gélidas do norte, do Greenpeace, contra plataformas de petróleo, navios que ficam pescando atum, ou o que é que seja, contra o aquecimento global, lá nas geleiras, vocês acham que é isso mesmo? Ô gente, não sejam tão estúpidos, não tem nada a ver com isso. Aquele povo que faz aquilo ali são pessoas que merecem o meu respeito, mas eu tenho dó. Eles se colocam em risco para nada. Na realidade, o que manda é isso aqui, money, money talks, money e quem manda em quem? Quem vai ter o direito de mandar em quem? Quem vai ter o comando do planeta? Quem vai ter hegemonia geopolítica? Quem vai deter do combustível do futuro? os chineses, eles estão indo para a lua. Vocês acham que eles estão indo para a lua simplesmente porque a lua é bonitinha e que eles querem mostrar se eles têm um piu-piu maior do que os americanos? Lá tem um troço chamado Hélio 3. É o combustível do futuro. Os chineses, eles estão indo para a lua para extrair o Hélio 3. Não é porque eles querem mostrar que eles são os melhores. é porque eles estão vendo que lá eles vão conseguir extrair o Hélio 3 que vai ser o combustível do futuro. Então, nada, 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 às vezes, só que não, quem sabe, é o que parece. É tipo Caetano Veloso. Mas nada é o que parece que você está vendo assim na cara. A não ser que você realmente estude, veja, queira olhar por debaixo, assim, não é assim não, olha só. Então, questione, questione, como o Alex está questionando esse toque de caixa, esse desespero na mobilidade elétrica, na mudança, no switch, no giro rápido. Por que está acontecendo isso tão rápido? Volkswagen dizendo que não vai mais fabricar motores a combustão. Todas as empresas, toda a indústria automotiva alegando não fazer mais motores a combustão está muito estranho. Está me soando algo orquestrado. E eu não sou aquele doido que fica dizendo que nós somos governados por... Como é que fala? Por jacaré, não. Pelos... Como é o nome daqueles bichos lá? Eu vou lembrar o nome. Ou por uma... uma grande seita ou por algum tipo de controle superior ou uma família que quer tomar controle de tudo ou alienígenas. Eu não penso disso não. Tudo é dinheiro, é interesse político, geopolítico e quem vai deter do combustível do futuro. É isso. Não tem nada a ver com aquecimento global, não tem nada a ver em salvar os bichinhos da floresta, não tem nada a ver com o cinho carinhoso. tudo é dinheiro. Entenderam? E aí tudo é dinheiro. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri